Olá, boa tarde. Polícia de São Paulo confirma o sequestro de Marcelinho Carioca. O ídolo do Corinthians, ex-jogador de futebol, foi visto pela última vez neste domingo, no dia 17, antes de ir para uma festa na Zona Leste de São Paulo. Meu nome é Guilherme Levorato, sou jornalista do Brasil 247 e da TV 247. A informação sobre o desaparecimento de Marcelinho Carioca ganhou o noticiário por volta de meio-dia desta segunda-feira e logo após, a Polícia Civil de São Paulo, essa informação é do site Metrópolis, confirmou o sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. Ele que é ídolo do Corinthians, mas tem também passagens pelo Flamengo, Vasco e Santos. Marcelinho Carioca tem 51 anos, foi visto pela última vez ontem, no domingo, dia 17, depois de uma festa na Zona Leste da capital paulista. As autoridades tomaram conhecimento do desaparecimento e encontraram o veículo do ex-jogador na cidade de Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A divisão anti-sequestro foi acionada para investigar o caso e para tomar as medidas necessárias. A PM de São Paulo, e essa informação é do jornalista Igor Gadelha, também do site Metrópolis, prendeu nessa segunda também dois indivíduos suspeitos de participarem do sequestro de Marcelinho Carioca. As prisões ocorreram justamente nas proximidades do local onde o carro do ex-jogador foi encontrado. O caso foi registrado oficialmente na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, por meio de um boletim de ocorrência, descreve o ocorrido como desaparecimento de pessoa e localização de veículo. Ainda não se sabe o paradeiro do jogador, tampouco o seu estado de saúde ou qualquer demanda dos sequestradores. Nós seguimos acompanhando o caso, fique ligado no Brasil dos 4x7 e na TV dos 4x7 para mais informações ao longo do dia. Na medida do possível, diante desta informação, desejo uma boa semana a todos e nossos votos para que esse caso seja resolvido o mais breve possível. Tchau, tchau. Tchau.